Proa 200, 5 graus à esquerda, proa 1.95 Proa 1.95, 5 graus à esquerda, proa 1.90, eixo Proa 1.90, eixo Proa 1.90, 5 graus à direita, proa 1.95 Proa 1.95, 1 milha para o ponto de toque, proa 1.95 2 graus à direita, 5 graus à direita, proa 2.00 Proa 2.00, alto Aumente a razão 5 graus à esquerda, proa 1.95, eixo Visual, tá comigo Comprado, top DA, confirm visual Visual, tá comigo Sim, aqui é o ponto de toque, controlado